Salve, rapaziada! Passando rapidinho no começo do vídeo pra você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal. E outro lembrete é que o canal 502 é de gameplay completa. Caso você queira ver uma gameplay editada, vou estar deixando o link do canal principal na descrição, fechou? Valeu! Cunhordo ali de Rumble, ali, mano. Cadê, mano? Ah, mas é porque não é espaceta ele direto, sabe? Pega nada. Sem querer farpar, irmão. A perda dos mortos-vivos vai ser bom pra mim, né, galera? Estacando? Aperto do pênis no começo é bom, né, não? Então vou pegar, véi. First... Você quer apertar um pênis, Dom? Aperto do pênis... Será que já dá pra ir estacando aqui nesse bichinho? Vamos ver. Não dá, não dá, não dá. Não dá. Olha, ia mais a mãozinha com o verde. A right não é bobo. Pô, tem um bugzinho na arena. Quer dizer, eu não sei se ainda tem, né, mas dava pra estacar as coisas pro Huawei. República Inga! Valeu pelo sub, pai. Estaca na alma, tá ligado? Peraí, estacar o quê? Eu não entendi o que ele faz de novo. Sabe o puxão da Ilaoi ali? Hum. Ela puxa a alma ali, aí, tipo, dava pra estacar com uns bonecos. No modo... Nessa parte de treino, tá ligado? Era bugado. Game, a gente tá jogando mal, viu? Tá, não. E ó, que tamo, hein, Peach? Se matar ele, tá valendo. Só mata ele. Mata? Porque se não matar, fodeu. Joguei certinho. Deixa, deixa, deixa. Pega, 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 pega tudo. Tem cura? Tem alguma coisa, irmão? O suga é ele! Pega do outro lado, pega o bagulho do outro lado, cara. Calma, é minha, é minha, é minha, é minha. Rapido, 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 rapido. Estudei. Boa, não deixa não, deixa não. Eita, porra. Vai com o suga, né, ele daí? Vai, eu vou chupando, eu vou chupando. Boa, faz o front, faz o front. Olha, ele quer, fecha. Da, 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 da. Não tinha. Mata o mago, mata o mago, mata o mago. Tô matando em quem dá aqui, meu pit. Vai ter cura, vai ter cura, vai ter cura, vai ter cura. Bom E. Nós vamos, será? Boa, maiquinho. Só matar. Só se usa a poça que você ganha. Nossa, pior que a poça quase me matou, porque eu perco vida. Ô, falaram aqui o nosso combo, velho. Um empurra e o outro chupa. Emoji da babinha. E é verdade, se eu for parar pra ver. Pô, é isso, nosso combo. Opa. Foi essa música que o BRTT fez um tiktok, né, guys? Ai, solucido. Foi meu amor, reguete, né? Virar um animaão. Passa a mão. Eu sei fazer esse tiktok do BRTT, velho. Cadê? Faz aí pra nós, Marquinhos. Aqui, ó. Eu tô todo... Eu tô todo soltinho, né, velho? Bora, olha aí. Eita, doguei agora, velho. E agora? Aqui, ó. Aqui, aqui. Vem pra aqui, vem pra aqui. Ok, ok, baby. Aqui, 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 o bobo do Yordle, o bobo do Yordle. Aqui. Puma legal ele, puma legal. Cabeça de pica. Vou pegar na direita. Pega, pega. Tô em can... Pega uma, pega uma dele que tá worth. Pega uma dele. Eu quero duas. Pegou duas que eu empurrei ele. Empurra, empurra. Nós ganha, nós só ganha aqui. Chupa esse maluco aí mesmo. Empurra ele que eu chupo. Ó, azeitona. Pô, o cara pegou uma cura, fuma lá embaixo. Fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Pega essa aqui, ó. Valeu, Ivan. Bom dia, meu lindo. Dá, dá. Eu tenho um ataque à distância. Eu pego uma, você pega outra. Vai, vai, vai. Valeu, Ivan. Tudo que você quiser. Eu não sei de gastar a minha vibe. Vai, tudo que você quiser. Bye, bye. Cura, 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 irmão. Cura, irmão. Batei os dois aqui. Caralho, você matando geral e eu coçando ali. Boa. Valeu, Ivan. Ivan, bora no rolê do mescla, Ivan. Brasília, vamos lá pra Brasília ou não? Vamos ou não vamos, Ivan? Quindinho perdendo? Eu fico triste. Caralho, o Rui jogou bem ali. Cristão, Quindinho, cristão. E essa Dractarine? Quando que é? Amanhã? Nossa, segunda aqui é bom, não é não, rapaziada? Esse dois é bom, não é, galera? Pra mim? Vê legal. Bye, 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 bye. É dois, guys. Eu vou, Fênix, 14 horas, eu tô lá no Mangai, viu? 14 horas no Mangai, mano. Eu vou dois, galera. No Mangai da Ponte, que tem um restaurante lá na... O outro Vlad pegou lá. O outro Vlad. Pegou a mesma coisa que eu, a bruj dele tá igual a minha. Bora, Ivan, vambora. Guilherme, na sua opinião, em ordem, quais as lanes mais difíceis pra subir de elo? E aí, Marquinhos, quer me ajudar nessa? Calma aí, irmão. Vamos focar no bagulho aqui, velho. Olha lá. Tá aí, ó. Ajuda lá. Ajuda aí, ó. Aí, ó. Ajuda aí, ó. Ó, eu tô pronto. Tava me esperando esse tempo todo? Tava. Me dá uma que eu mato. Sai fora, irmão. Tá de sacanagem, Pete? Tem que pegar a fruta urgente, é isso. Caralho, véi. Catarina é truque. É, véi. O Catarina é ridículo, véi. Ridículo. Caralho, véi. Desculpa, galera. Desculpa. Caralho, cara. Olha a Catarina. Que tosco, véi. Catarina, véi. Que tosco, véi. Meu Deus, mano. O cara tem um item, véi. Ó as coisas que ele faz, aí. Que ridículo. Olha ainda mais difícil. Olha ainda mais difícil pra subir de elo, Marquinhos. Não existe isso, não, viado. Bota fé, véi. É, o jogo é 5x5, véi. Toda lane sobe de elo. Não existe isso, não. Cês acham que existe, véi? É só o cara saber o que tá fazendo, mano. Ou não? Ou eu tô louco? Eu acho que faz sentido o que cê fala, mas... Eu acho que quem joga top lane é mais difícil subir de elo. Nem fomeiro, véi. Mano, os caras que é top 1, top 3, só do que eu e na maioria é top, véi. Aiel, Dudu, tudo pega muito ponto. Pode ver. FNB. Aí, jungle e sup aparecem bastante também. É, não tem isso, não, viado. Pra mim, não tem isso, não, véi. É, não. Eu acho que não tem... Não faz tanto sentido assim. Qual que eu pego aqui, rapaziada? Dois? É, o cara saber o que ele tá fazendo, véi. Cara, eu quero que venha prismático, mano. Carta prismática, tem que vir rápido. Ah, olha se não é nosso freguês. Nossa, eu tomei muito dano, véi. Caralho, legal. Tirei o kinjin de C e vamos xuxar esse cara. Ah, eu queria essa curinha. Era só... Corre muito, viado. Morri. Eu sinto que o Vlad deles é mó brabo, mano. E o meu, ele tá... E o meu tá dando o melhor dele, né, véi? Você tomei reviver da game, sem zoeira. Ah, dá, dá, dá mesmo, dá mesmo. Viado, tu jogou bem, tu jogou bem. Tá, mas tem curinha aqui, ó. Agora joga aí, joga aí, joga aí, irmão. Relaxa, eu não morro não, não morro não. Tem que ser fechando o círculo, véi. Fechando o círculo dá. Caralho, mano, bem legal. Vai, vai, vai. Uta, uta, uta. Pulei, 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 kinjin. Pula, perereca! Cuidado, viado. Deixa ele reviver, não. Ah, não tem como, né? Não vai viver, mas deixa ele. Manda foca, 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 foca. Manda foca, 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 foca. Cura aí, ó, kinjin. Docinho. Ah, o docinho. Aê, porra, bora. Bora. Docinho de coco. Ah, mano, olha que veio pra mim. O jogo tá acabado, guys. Acabou o jogo, mano. Esse aqui é da hora, né, galera? Ai, ai, ai. Abusada. CDR no item? Eu quero isso? E aí? Eu quero? Mas que item que eu vou usar? Vou dar do coração? Não entendi, não entendi nada. Ai, meu Deus. Me dá santa paciência. Tá soltinho, Marquinho, hoje, hein, rapaziada? Eu tô, eu tô, velho. Amanhã, né, irmão? Amanhã eu vou dar uma folga. Aê, ó. Vambora, pô. Amanhã sem live, hein, família. Boa, boa. Quem é de Brasília, cola. F1, ó. Ajuda aqui, ó. Pera aí. Ó, toma. Só pra pegar o chapó aqui de boa. Pera aí. A deota. Maluca. Tem que focar a Thalia, spy, hein. É, eu tô nela, eu tô nela. Tem fruta. A sua. Cabeça. Pode ser no Pix. Aí, ó. Nossa, estão pegando o scale, mano. Essa é top 1. Essa é top 1, mano. É. Achei que o Marquinho era goiano, mas ele é, ué. Como assim, mano? Eu sou goiano, mas amanhã ela vai pra Brasília. Lá no Mangai, galera. Cola no Mangai, 14 horas. Com jeitinho de cabelo cacheado. Ai, ó o prismático. É agora que o jogo vira. O jogo vai acabar agora. Tu vai pagar o almoço só se for com pica, mano. Se lasque. É o 3, guys? 100%? E esse 3 aqui parece ser bom, hein, galera, não? Imagina aí, boa. Ai, cara. Como é que tá? Vambora. É o da ponte, ô, Fênix. JK, parece. É que eu corrompi o Marquinho, ele não era assim. Ai, o cara tá soltinho, rapaziada. Você que não me conhecia, dog? Ó. Caralho, que já tá estranho, não? Tá, mas você pega a fruta aí que tá tudo certo. Vou tirar isso de você. Ai, mano. Eu não consegui, irmão, me sentir falho. Calma, pai. É meio bíbi. Tô pronta. Tô pronta. Tô pronta pra você. Também. Em pouco acabou de chupar ele. Em pouco acabou de chupar ele. Isso, isso. Vai chupar. Ah, você jogou mal ou não? Vai jogando, vai jogando. Vai chuchando. Calma, calma. Caralho, que tá dando dano, Pint. Que porra é essa? Mano, eu tô tendo coração de assos toda hora, velho. Por causa da runa que eu peguei ali. Nossa, eu nem sabia que tinha um portal aqui em cima desse mapa. Você sabia? É escondidinho, né? Eu nem reparo quando eu luto nesse mapa também. Tá vendo? O mapa não é tão ruim. Ele não era assim. O My King Good Guy só oferecia florzinha. Hoje em dia ele só oferece a pica. E você quer? Pergunte qual é o nome da pessoa. Se quiser eu posso... É o Ratantas. É quem? É o Ratantas. E aí, Ratantas? Será que eu faço juramento pra você, velho? O Anathema. O Anathema é pica, né, velho? Camarim. Dois, guys. Será? O dois é com... Eu acho que o Anathema é mais pica, velho. Que é o fó do Quindim. Sou músico, mas... É, bebê. É, bebê. Calma. É. O cara vai dar uma onda de graça lá. Pro mais aí. Pose underline de underline. Sua tia mandou três reais. Ó, tem que matar esse cara aqui. Aqui uma curiosidade. Vai, vai, vai. Tem que dar A pra trocar o coração que acha. Tem, eu tô dando ataque, não tô não, pai. Dá ideia. Ai, acabou minha speed já, mano. Nossa senhora. Aqui eu recuei tranquilo. Vai ter que flashar neles, se pá, viado. Vai nessa aqui, Linho, ó. Tá vendo a sopa. Grupo e grupo. Nossa, galera, tá dando banho, hein. Hummm. Yeah, bora. Usei o anátema, galera. Demorei, mas foi. Essa aqui é top 1. Ah, ah, ah. Vambora, vambora. Vai se dar, que bizarro. E aí, Riqui, Riqui? Esse é legal aí, hein. Achei que elegante. Ô, velocidade de movimento é legal, hein, galera. E agora? Cara, acho que eu vou girar, guys. Tô, tem que girar também. Esse aqui é legal, né, galera? Esse 1 aqui, o que vocês acham? Que aí nós vai foder os caras, velho. Esse primeiro é bom. Vou ter que pegar algo aqui, Gui, vem aqui. Você vai ter que se virar, irmão. Let's go, pai. Eu me viro, eu me viro. Gui, vem me prender. Gui, vem o Silas. Ele vem atrás de mim. Que isso! O Silas vem atrás de mim, Gui. Calma aí, a gente defende, a gente defende. A gente defende enquanto você estiver aí. Mas eles nem dão dano em mim direito, aí. Pior que você... Nossa, mas em mim dá pra caralho, né. Grupe, grupos, grupos. Camarim. Deixa eu ajudar, meu mano. Cuidado, você bota a fé que eu não dei dano nesse cara e eu tô batendo nele a moto. Eu tô dano, mano. Eu tô tendo que matar o Rumble logo. Ih, caralho. O Adote, o Yorda, ficou maluco. No Hit Dual, ele não é à toa. Ai, deixa o cara mover, Gui. É, velho. Dessa vez o Quindin não ganha de nós, Gui. Não ganha, velho. Será que não ganha? Tô pensando até em guardar 3k de gold na bag. Bota fé? Eu também vou fazer isso. Eu também vou fazer isso. Vamos. Então, bora. Melhor pop do server, Gui. Bora. Rabadon, mas, guys, precisa ser prismático, mano. Sabe, eu sou melhor só. Tem como vem prismático de Rabadon? Mas a cabeça dá nó. Item AP de crítico? Tem um item AP que dá... E o time do IDL que tá jogando contra o top 1 lá, que nós amassou e eles tão perdendo. Na moral, caralho. Coideira. Joga aí, meu pique. Ah. Pegou a minha cura e eu vou morrer. Vai, mata aí. Caralho, eu tenho dano, mano. Cê é louco, eu tô batendo muito, Yad. Meu coração já está o bicho. E aí, guys? Três? Será dano? Brossé de ataque? Qualquer um aqui é bom. Cara, eu faço isso aqui no lugar do prismático. Cês juram que isso aqui não é pro? Oh, não. Eu vou girar o item de 4k. Não, eu vou pegar dano, galera. Foda-se. O Cajelão mandou 5 reais. E aí, Marquinhos. E esse chassi de grilo, aí. Manda um, dá um bicho e sai. Fala, lindão. Pera aí que eu já mando. Zonias. Zonias não é pica? Ou viajei? Cê quer pica? Oi? Pois é, eu que fico falando, né, toda hora. Cês tão me atiçam? Cês tão me atiçando? Caralho! Perdi 2k de ouro, viado. Relaxa, relaxa, bebê. Relaxa, bebê. Tô aqui, véi. Cê sabe que eu tô aqui. O cara tá ali sustentando, enquanto eu tô aqui perdendo ouro. Tô aqui tranquilo. Ai, tentei tirar de cima. Mano, eu vou morrer, sério. Vai não, vai não, vai não, vai não. Vai sim, vai sim. Vou morrer, mano. O cara tá com muito quadradinho de vidro. Olha isso. Vai jogando, vai jogando. Ai, Rod. Calma, me revive, Pit. Tô pronta. Calma, calma. Tinha que tirar uma fruta dele pra pegar CDR no R, irmão. Pô, você não tá perdendo nem o escudo, viado. Que doideira é essa? A fruta na direita, irmão. Irmão. Calma, eu vou pegar o por... Mano, é pior que eu marquei pra 2v1, vai. Também acho, mas eu tinha que ter R. Eu trolei gastando ali. Passa não, viado. E vem me trollou. Calma, tem R? Eu joguei mal no R, viado. Sabe o que era pra eu ter feito? Sabe como eu ganhava isso? Não te revivendo. Ai eu te revivia só no final, velho. Bota fé? Papo reto, papo reto. Era a única forma. É, que é isso mesmo. Pô, eu faço o zone, rapaziada. Eu giro pro Rabadon. Pensei em fazer item de suporte, velho. Psi, velho. Bota fé, Zé. Cara, Xuxa é um cavaleiro no C, velho. Xuxa é legal. Acho que eu vou pegar esse aqui, não. Primeiro? Terceiro? Primeiro, terceiro? Primeiro, né? Yeah. Fazer esse aqui é mais CDR, pô. Ah, agora eu faço Rabadon. Eu posso fazer esse aqui, ó. Depois eu mudou esse item, galera. Calma aí. Ai, tô full build. Acabou. Acabou. Antes de mim, o fato é que... Foco carne isso do Quindim, hein. Fica de boa, na real. Fica de boa. Fica de boa. Fica de boa, fica de boa, irmão. Eu não morro, não. Relaxa. Vai, eu morri, viado. Quando você fala isso, eu me preocupo, viado. Toda vez. Aí você pira. Não, mas se tu me reviver, eu juro que eu não morro. Porque eu vou ter você, tá ligado? Bom, hein. Vamos dar sexo, seu perfume francês. Obrigado com o Zé, pô. Linha face. Contraste. Vai jogando, vai jogando. Tô pronto, tá lá. Onde acha que essas paredes falassem? Boa. É o mínimo detalhe se eu sinto saudade. Boa, vai jogando, vai jogando. Meu olhar de maldade. Nações do Ciclúlio faz parte. Faz parte. Cara, joguei muito mal. Vai se fuder, velho. Eu não consegui clicar no pistouro, velho. Caralho, não tô conseguindo, velho. Relaxa, Pit, relaxa. Ó, eu tenho três. Galera. A gente assiste. Qualquer coisa economiza ouro aí. O que foi aqui, gente? Eu tive em tanque, mano. Olha ali, quantos tanco... Eu aprimoramei. Caralho, 10... Nossa, que isso, irmão. Aqui foi, Gal. Ah, mas é lindo, né? Calma. É que é foda. Eu tô com seis itens, mas parece que eu tô dando o dano negativo, velho. Será que você não faz zonas, não, pra conseguir ter outro... É, mas aí eu vendo o que aqui? Só se foi esse ímpeto carnista aqui, não? O que você tem, deixa eu ver. Esse ímpeto carnista aqui não tem nada a ver, esse pá. O resto eu acho que é importante. Respira fundo. Pode ser o seu... Ah, não sei o que você vê. Talvez é o ímpeto mesmo. Parece esculpido uma obra de arte, se as paredes falassem... Acho que é cajado, não, guys. Valeu, Rick e Rico. Eu te cotaria até o mínimo. É o subguinte que é nóis. Ímpeto é muito roubado. Pô, então eu vou fazer o L, mano. É isso que eu vou fazer. Vamos pra suca aí, irmãozinho. Vamos pra cima, velho. Vamos pra cima. Ô, eu tenho 13 mil de vida, velho. Não, aqui vai ser nóis. Aqui vai dar nóis. Vai dar nóis. Olha só. Dá aí, cara, nesse cara. Na real, mano, eu tinha que ter zonas. Eu tinha que ter... Já tô arrependido, mas vamos jogar, vamos jogar. Marquinha, tu já foi na casa dos gringos? Não, mas quase que eu fui, velho. Tava rolando um churras lá. Só que era longe, né? Vai pra uma titânica aí pra dar... Caralho, meu W não saiu, velho. Como é que em mim revi... Tu vai morrer, pitty. Você vai ser em mim quando está a sóis, mas fala na minha cara que sente tesão na minha voz. Pera aí. Pô, Deus, GG. Caralho, viado. Como que você tá morrendo tão rápido, cara? Alguém me explica, velho. Trolei, eu trolei. Eu trolei. Eu trolei, mano. Eu trolei, meu W não sai, cara. Era pra ter feito... Tem de lutar a dor, velho. Céu dividido, bal. Era pra ter feito dano, velho. Não é essa build feia. Tá suave, bora outra. Tá aí. No banco de trás. A voz do Marquinha tá me dando decisão. Que isso? Quem que falou isso? É o mesmo Ratantas, velho. É o mesmo Ratantas. Olha ele aí. É. É. É.